O que aconteceria com a Terra, com todo o sistema, ecológico, digamos assim, se não existissem mais urubus? Ó, ninguém quer saber de urubu, mas se ele sumir, vamos sentir falta. Vamos entender. Quem mandou essa pergunta foi o Bruno BKR. Adriano, você pode responder minha pergunta? Bora, bora responder. O que aconteceria se não existissem urubus no mundo? Bom, tanto os urubus como os abutres, que são conhecidos um pelo outro, no caso, é toda a mesma coisa, eles têm um papel muito importante na decomposição de materiais, na cadeia alimentar. Como nós sabemos bem, os urubus e os abutres se alimentam de animais mortos, apodrecidos, e assim eles ajudam a reciclar os nutrientes, de volta ao ecossistema. Sem os urubus, animais que também se alimentam de carcaça de outros animais, como os ratos, hienas, corvos e também moscas, iriam aumentar drasticamente a sua população. E isso resultaria num desequilíbrio no ecossistema. Sem os urubus para limpar as carcaças, haveria também um acúmulo de animais mortos nos ambientes, principalmente no meio da natureza. Isso poderia trazer doenças para outros animais e também para nós, seres humanos. Isso resultaria num aumento drástico de bactérias e de doenças, que poderiam afetar facilmente outros animais, assim como nós, os humanos. Ou seja, ninguém quer chegar perto de um bicho desse, mas é que é essencial para a continuidade do ecossistema da Terra, ele é.